A Hora Sede, um programa de Braga 2018, Cidade Europeia do Desporto. Fique por dentro de toda a informação. A Hora Sede, o desporto respira-se em Braga. Apoio, Rádio Antena Minho. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma Hora Sede, um programa inteiramente dedicado àquilo que é a Cidade Europeia do Desporto, que este ano se assinala na cidade de Braga. Temos hoje connosco o Eduardo Rodrigues, Presidente da Federação Portuguesa de Parequidismo, o Manuel Silva, Presidente da Associação de Parequidistas do Minho e o Cícero Peixoto, Diretor do Aeródromo Municipal de Braga. No fundo, também para dar nota um pouco daquilo que será um dos principais eventos que irá decorrer no final de semana, que é o Campeonato Nacional de Parequidismo de Precisão da Terragem. Antes de mais, muito obrigado a todos por terem vindo aqui assinalar este Campeonato Nacional, este evento, neste programa. Então, iniciava já pelo Eduardo Rodrigues, ninguém melhor do que o Presidente da Federação Portuguesa de Parequidismo, para nos dar mostra daquilo que será e daquilo que os bracarenses, e não só, poderão assistir no Aeródromo Municipal de Braga este fim de semana. Braga é para mim uma cidade de enorme estima e respeito, na modalidade em apreço, portanto, no Paraguidismo, pela sua história, que foi praticamente uma das cidades pioneiras, a história do Paraguidismo desportivo, com grandes homens que passaram por esta cidade e que muito colaboraram, contribuíram, inclusive, para a criação da nossa Federação, e para, posteriormente, através da Associação de Paraguidistas do Minho, nosso membro e nosso filiado, podermos realizar nesta cidade, este é um evento de grande dimensão, que é o Campeonato Nacional, mas outras provas, já que se fizeram anteriormente e que foram sempre feitas em parceria com a Federação e a Associação de Paraguidismo, Paraguidismo desportivo. Este campeonato, para nós, tem uma particularidade, atendendo à cidade onde nos encontramos, Cidade Europeia do Desporto, foi logo desde o início demonstrado pela Associação do Minho e na pessoa do Sr. Presidente, e pelo operador que tem no Aeródromo neste momento, também, em parceria com a Associação do Minho, eu sou o Brucícero, não falo porque é um amigo de longa data, não vou lhe comentar a referencial, o interesse em fazer este campeonato em Braga. A direcção da Federação acolheu com muito carinho e a prova é que foi aprovado em Assembleia Geral sem qualquer contestação ou alguma demonstração de desagrado pelos presentes. Felizmente foi aprovado por unanimidade, o que só por si diz, que é o órgão de soberania da Federação, como devem entender, o quanto Braga nos é grato por ter acolhido este campeonato. E nós, da parte da autarquia, claro que temos a agradecer o facto de termos mais esta modalidade, que ainda não tínhamos na programação da Cidade Europeia do Desporto, também reconheço que não sou especialista nesta área, já assisti a um campeonato nacional de precisão, podemos só dar aqui nota da envolvência, portanto, da quantidade de paraquedistas que estará envolvido, portanto, se isto funciona como uma etapa ou se é um campeonato nacional em que atribui-das logo o título, só para que ficámos a saber e também para convidar os bracairenses a deslocarem-se ao horário municipal para assistirem a este evento. Com certeza. Nós temos efetivamente uma prova que é a Taça do Portugal, que é feita por etapas. Isto para levar os atletas a fazer manutenção, a fazer preparação para o campeonato nacional, e, portanto, isso normalmente é, digamos, um treino que nós damos aos atletas com essa Taça do Portugal, que tem seis, sete provas anuais. O campeonato é único... Portanto, atribuirá logo o título nacional... Título nacional e que, espero eu, e assim vou fazer todo o esforço possível imaginário, junto do Sr. Secretário de Estado e do IPDJ, de vir a selecionar aqui cinco atletas para representarem Portugal no Campeonato do Mundo em Sófia, a Bulgária, onde já temos a inteligência... Sófia, que é a cidade europeia do desporto deste ano, também. Portanto, lá estaremos, se Deus quiser, como se costuma dizer na gênia, e esperemos que os resultados o permitam, porque nós temos regras para a seleção dos atletas que representam, ao nível internacional, o país, como deve calcular. Claro. Só porque nem toda a gente pode ir e vai quem, efetivamente, muitos gostariam de ir, mas apenas os melhores... Mas que a Fanogemo representarem, com certeza, e isso será acarinhado pelas instâncias superiores. Portanto, teremos cá em Braga o melhor do paracadismo de precisão, a nível nacional, a grande nata. Sim, e temos bons saltadores, muito bons saltadores, inclusive a da terra. Convém dizer que nesta terra há vários atletas que já representaram o país em várias provas internacionais. Vários. Eu poderia enumerá-los, penso que não é necessário, mas há vários. E que vão estar no campeonato atualmente, participar. Portanto, poderão novamente ser selecionados. Claro. E daqui passamos também para o Manuel Silva, o Presidente da Associação de Paracadistas de Minho, que, tendo esta nata dos paracadistas, alguns cá em Braga, o que é que podemos contar com os nossos braqueirenses neste campeonato nacional? Bom, desde o primeiro dia que nos foi proposto para nos candidatarmos à cidade de Braga 2018, com certeza que andaríamos com uma certa alegria, o que se veio a concretizar, e no respeitante. Tivemos logo o cuidado, ou por outro, tivemos o cuidado de nos candidatarmos também ao campeonato nacional, como acabou de dizer o Sr. Presidente, que é a prova máxima do Paracadismo. E aí, com certeza, vou debater outra vez o que ele estava a dizer no mundo, vale a pena, porque, sem dúvida, que temos aqui atletas com certo respeito para o paracadismo. E nós apoiamos, dentro do possível, não é, o apoio não consegue ser melhor, porque também os meios virão, ou seja, não dão, com certeza, mas com certeza desde o primeiro dia que tivemos sempre abertos a esse tipo de evento. E, como tal, isto, quem anda no paracadismo com certeza que gosta, é pena que esta modalidade seja um bocadinho cara, se não teríamos muitos mais a praticar, mas dentro do que nos é possível, vamos tentando fazer melhor. Está bem servido. A Associação de Paracadistas Domingo é composta por mais ou menos quantos associados? A Associação de Paracadistas Domingo, neste momento, é composta por cerca de 180 associados. Mas destes poucos são aqueles que ingressam na parte da competição? Sim, destes poucos são aqueles que participam neste tipo de evento, claro que não é o geral, como muitos, claro, são extra, não estão no dia a dia na Associação, fazem parte da Associação, mas têm outros a fazeres e, enfim. Claro, obrigado, hein? E seguindo aqui para o Cícero Peixoto, responsável, diretor do Aeródromo Municipal de Braga, como é que o Aeródromo vê, portanto, este evento, que já teve lugar também, penso, com uma taça? Sim. Como é que vê também, portanto, nas suas instalações, realizar este evento de grande importância para o paraquedismo nacional? Vimos com muito bom agravo. Ao fim de alguns anos já que não recebemos o Campeonato Nacional de Paraquedismo, foi com o Rosijo que recebemos a candidatura da Associação de Paradistas de Minho para a organização deste evento e a aceitação da Federação Portuguesa do Paraquedismo, que sempre teve um acolhimento muito positivo para participar ou para organizar ou para ser parceiro em organizações em Braga, foram sempre muito receptivos e, mais uma vez, o estão a ser. Para o aeródromo, é para isso que existe uma infraestrutura de aeródromo, para atividades que estejam relacionadas a aeronáutica. O paraquedismo foi sempre uma atividade que nós tentamos criar condições para que ela pudesse existir. houve alguns interrégnios, mas foi, como disse o Sr. Presidente da Federação, é, de facto, uma modalidade que tem história no aeródromo. E nós tentamos sempre, dentro daquilo que é possível, criar as melhores condições para que essa atividade desenvolva. Requer alguns requisitos no aeródromo específicos, uma vez que há uma modalidade também muito específica, mas tentamos sempre. e assumindo as responsabilidades de direcção da aeródroma há cerca de 5 anos, fico muito contente que consigamos ter as condições para que tenhamos um excelente campeonato nacional para o paraquedismo. Eduardo Rodrigues, como é que está o paraquedismo a nível nacional, a nível de representatividade, no exterior, além de fronteiras? Como é que está o paraquedismo neste momento? O paraquedismo está de vento em popa. Estranho que pareça. E precisa de vento também, não é? Para complicar mais os níveis de dificuldade. Está em franco o desenvolvimento, e há uma coisa que convém aqui ser salvaguardada. Neste momento, entre... a área formativa, que é aquela que mais nos interessa em termos de paraquedismo, está a dar frutos ao ponto de conseguirmos participar nas competições internacionais, não temos a visibilidade que têm alguns países de referência, porque não pela massa humana, mas sim pela falta de verbas para colocar equipas a treinar, a contratar treinadores, como no futebol, que poderíamos ter e deveríamos ter, gostaria de um dia poder ter, porque temos neste momento participações internacionais, o ano passado participámos no Campeonato do Mundo com uma equipa de VF, na Alemanha, fica ao meio da tabela, a nível do Campeonato do Mundo, o que é muito importante para nós, atendendo às condições que lhes proporcionamos. E este ano vamos estar na Austrália e vamos estar na Bulgária, se tudo ocorrer normal. Claro, poder-me-á dizer, mas o porquê de não aparecermos no pódio? Pois é, sim, é um trabalho que tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito apoiado, como disse ali o Sr. Anel, aquilo é um desporto... Não é caro, acho que não é caro, avaliando há outros desportos, mas mais caros. O problema é que também não há um método, digamos, de preparação, e hoje, como lhe digo, temos gente muito apta e muito competente, ao mais alto nível, nós estamos em parceria com todos os países que estão no top, apenas ainda estamos numa fase de arranque, porque estivemos nós há uns anos atrás, onde eu fiz parte e o Manel sabe, quem desenvolveu o paracetismo em Portugal eram os militares, desenvolveu o paracetismo em Portugal, como em todo o mundo, neste momento temos autonomia suficiente a nível de esportivo, começámos a ganhá-la com a Fundação da Credição da Federação, as representações são muito dignas, muito dignas, como lhe digo, sem a visibilidade que a direcção gostaria que tivesse, e com certeza o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro da Educação também gostaria, até o país, todos nós, mas o importante nesta fase é efetivamente não perdermos a ligação com o exterior e estarmos lá. Fizemos aqui uma reunião mundial que foi um sucesso o ano passado, que é o chamado IPC, Comitê Internacional do Paracetismo, um evo-hotel em Faro, em que tivemos 34 países dos 5 continentes, isto depende da nota que estamos efetivamente em ligação permanente. Viemos de há 15 dias de assinar um protocolo com a nossa congênita francesa, que é o top do mundo do paracetismo, conjuntamente com os americanos, são os dois países de referência, um na Europa, outro na América, o que nunca aconteceu na história, portanto, daí talvez a demonstração, digamos, da preocupação da direcção de evoluir. Evoluir para amanhã, termos, temos, e os jovens agora que estamos a acarinhar, possivelmente poderão vir a ser uns campeões, ou uma referência a nível de... E, como tudo, o paracetismo também tem uma limitação que muita gente desconhece, só se pode começar aos 16 anos, não é como o atletismo, que se começa no pré-escolar, ou a natação, As outras modalidades, agora, quanto mais cedo, melhor... Temos essa limitação, nós só podemos começar aos 16 anos, estamos agora a arrancar aí com uns atletas muito jovens, com grande prova de demonstração de aprendizagem muito proficiente, portanto, vamos aguardar e vamos tentando trabalhar no melhor sentido possível. Mas, porque isto do paracetismo, e quem está um pouco por fora da modalidade, vê que, portanto, que esta atividade é mais tida num âmbito de lazer e de novas experiências, como é que se gera aqui um pouco o encaminho de atletas para a federação? Surge desta perspectiva de lazer e depois ganham o gosto e integram a parte da competição? Ou como é que se processa um pouco esta forma? Porque, lá está, acaba por ser muito específico porque a formação desportiva, por esta limitação, acontece demasiado tarde, não é? Todo esse trabalho no terreno é desenvolvido pelos nossos associados. As escolas, no caso da Associação de Parque de Serres do Minho, já formou muita gente. No caso das várias, nós neste momento temos 33 filiados, 22 com atividade, alguns têm atividade suspensa, momentaneamente, portanto, e o nosso elo de ligação são essencialmente as nossas escolas, clubes e associações, que são os filiados da federação. A formação parte daí, e são eles que têm toda a responsabilidade na formação das suas equipas, da formação dos seus atletas, da constituição de equipas, portanto, não é a federação diretamente, como deve ser concluído. São as nossas associações. Cabe depois à federação, quando é, digamos, da sua responsabilidade a participação no exterior, selecionar os melhores atletas dentro dos campeonatos nacionais, que neste momento já temos quatro modalidades, que não tínhamos, tivemos este ano uma nova, que fizemos o primeiro ranking mundial no Algarve, em que tiveram 15 países, há um mês e meio, uma coisa que foi estrondosa, maravilhosa, nem sequer tínhamos formação de juízes, tivemos que trazer um juiz internacional para dar formação naquela área, porque isto implica depois, nós não temos árbitros, mas temos juízes que são os árbitros do futebol, que validam os eventos e disto. Portanto, essa preocupação para nós é constante. As escolas são, efetivamente, o cerno de tudo isto. Sem as escolas, sem as iniciações, sem a formação no terreno... São as que estão mais próximas das pessoas. São as que fazem chegar até nós a nata do nosso paraclismo e da nossa... Não sei se respondi à sua questão. Sim, nós daqui a pouco também iremos chegar à conversa também, aqui com a Associação de Paraclistas do Minho, também para saber como é que é esta tentativa de cativar mais gente ter gostado do paraclismo, da nossa parte e por compromissos que tinha assumidos, também agradecemos mais uma vez a disponibilidade em estar presente aqui no programa e esperando que no fim de semana tudo corra pelo melhor e certamente que sim. Posso? Sim, claro. Queria aqui deixar uma palavra de apreço. Primeiro, a gentileza que tiveram no receber. depois já a Sky Fan Center que opera aqui no aeródromo me pareceria com a Associação do Minho na pessoa de Gilmorello que eu estimo imenso, o Cícero já é o meu velho amigo mas não queria deixar uma palavra de apreço à cidade. E é que pode lançar o desafio para a compareça no aeródromo municipal. Uma palavra de apreço também pela vontade e pelo carinho que sempre teve pelos eventos que aqui executámos. nunca houve um não, bem pelo contrário, sempre um sim, uma abertura total. Portanto, convém referenciar o carinho que sempre tiveram pela Federação e que a Federação tem por Braga os seus eleitores e portanto estaremos sempre disponíveis para próximos eventos para colaborar. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal, da Sra. Vereadora, o nosso obrigado. A Hora Sede, um programa de Braga 2018, Cidade Europeia do Desporto. Manuel Silva, relativamente à Associação de Parequidistas do Minho, como é que tem sido liderar esta associação? Como é que tem sido a dinâmica da Associação de Parequidistas? Um pouco também para as pessoas ficarem a conhecer esta coletividade que faz parte de Braga e que muitas vezes parece que está inacessível a muitos, mas que não é assim, correto? Sim, com certeza que não. Isto é tudo uma questão de vontade e costuma-se dizer... E desafio, e desafio. E desafio, e tal e tal. Como eu, com certeza foi recortado para as tropas para que deixe-se a Jodei. Nasce precisamente todo o ánimo e uma vontade própria de aderir a este tipo de coisas. Foi de tipo na tropa. Quando saí da tropa, entendi, costuma-se dizer, fica com o bichinho lá dentro e sem dúvida que foi. Sim, então houve o cuidado de formar uma associação de parequidistas. Já o fazia-nos antes, que juntava-nos e levava-nos o autocarro, que ainda continua no tempo de hoje a fazer-se, às tropas para que deixe-se, que é a casa-mãe, que é sempre a festa número um, é no dia 23 de maio. E daí há, sem dúvida, aquela, sei lá, é uma publicidade tão grande, e pá, porque é que não ingressas também ali na associação e vai-se dar de passo a passo e vai-se sentir igual das pessoas. Algumas aderem, outras não, porque, claro, que ainda não estão dentro daquele espírito parequidista, que é isto, falávamos assim. Mas, contudo, a associação tem vivido momentos bons. Outros menos bons, que é lógico. Faz parte. Não é como a gente que gostaria de ter. Quantos anos é que tem a associação? A associação tem, foi fundada em 1987. É normal que tenha altos e baixos, porque também já tem alguma longevidade. Com certeza que sim. E depois as pessoas, claro, isto no tempo das tropas paraquedistas. Agora, cada vez, não sei, a nível do ocultamento das tropas paraquedistas, as coisas são mais diminutas. Quando era um tempo obrigatório, com certeza, havia uma aderência maior, porque eram capazes obrigados. E chamava-se subvoluntariado, tal e qual que não há nenhum paraquedista que não seja voluntário. Mas, repara-se que isto abrandou muito, muito, muito. E daí, esta associação tem os estatutos próprios que a sua direção só pode ser composta por militares paraquedistas. E, talvez, já tentámos mudar, modificar os estatutos que já permite meter mais... O ingresso de qualquer pessoa que goste do paraquedismo. Não, tem de se meter duas... São sócios, claro, sem sócios não há direção, mas já trouxemos para, pelo menos, duas pessoas que não são efetivos, podem fazer parte da direção dos paraquedistas. E a minha preocupação, e julgo que toda a direção, é sempre cativar jovens. Nós somos um trampolim de jovens, possivelmente, para as tropas paraquedistas. Estamos sempre em sítio. Ora, pá, escreve-te nas tropas paraquedistas, é uma tropa mais saudável, é uma tropa da eleite, e, enfim... E eles, os aceitam dos outros, têm medo, como acontece. Eu já tenho visto... Já tenho visto pessoas que aparecem lá e metem-se o bicho de sete cabeças, que ele é perigoso, e depois começam com aquele lema, só é paraquedista quem é todo. É um bocadinho alto, não é só um bocadinho alto. Começam a dizer que só é paraquedista quem é todo, isso é um exército negativo, na medida em que nenhum paraquedista é tolo. Tem que ter consciência daquilo que faz. Todos nos paraquedistas não podemos aceitar ninguém. Tem de estar com a formação, com capacidade capaz de enfrentar... O grau de responsabilidade que vai desde dobrar o paraquedas até o momento em que se prepara, porque tem que estar num estado consciente daquilo que vai fazer quando sai do avião. Depois de mentalizar as pessoas, o que não é difícil, eu faço-me lembrar várias pessoas que aparecem lá e nem pensaram em pôr o pé no avião, e depois até são os que, a priori, começam a frequentar e ainda são as pessoas mais válidas que aparecem lá na associação. Quem olha para o Chaves de Braga ao fim de semana, por norma, costuma ver muitos paraquedas, mas o que é que as pessoas têm que fazer para vos visitarem e experimentarem, primeiro, este desafio? Porque têm que desafiar eles próprios, que é algo que não é pegar no carro e conduzir. E depois, como é que vos podem procurar e também fazer parte desta associação? Com certeza, a associação está denominada, propriamente está assediada no Heródromo Palmer, é um dos sítios que foi uma sorte a associação conseguir pôr lá a sua sede, que é uma mais-valia, e depois as pessoas têm precisamente os contactos e vão-se precisamente inscrever para tentar fazer o curso. Portanto, isto envolve um curso? Envolve um curso teórico e prático, e depois em seguida, não é? Claro que tem custos. Mas isso para dar formação tem custos. Todas as coisas têm custos. Embora também estejam outras atividades que ainda se calhar até lhe pagam para ir para lá. Ali, ao contrário, ali tem de pagar o curso, é terminado o curso, a pessoa se entender que tem capacidade... Para saltar? Para seguir, porque eles vão fazer o curso, o curso é completo pelo menos com quatro saltos. Sem isso, não há curso. Não há curso. Depois há um trompe-lhe capaz de passar para outra atividade mais superior, que é o salto-assalto, que é competição. CSF, que é cada lembre, etc. Isto depois depende da pessoa do formão, se tem capacidade ao domo para seguir. Cícero, o aeródromo é uma instalação desportiva com esta especificidade que é ligada à aviação, mas que tem uma vasta atividade. Sim. Como é que é fazer paraquedismo aqui no aeródromo de Braga? Eu sei que as paisagens lá de cima... Eu nunca assisti, mas devem ser... Eu sou suspeito para falar, porque também há uns anos atrás também pratiquei paraquedismo. Foi uma das... Foi não, é uma das minhas paixões, mas que está agora um pouco guardada no armário. Sim, o aeródromo... Enfim, o nosso aeródromo tem uma particularidade. Ela está inserida numa área que tem várias atividades desportivas. Desde logo o... Desde logo, atividades que não estão relacionadas com o cariz aeronáutico. Temos o Golf, temos a pista de velocidade Basco-Sameiro, que... O karting também ao lado. O karting ao lado. Enfim, são modalidades que não são do cariz aeronáutico, mas que dão também alguma... Alguma não, bastante... Bastante atividade, bastante dinamismo àquela área. Muitas vezes temos... Temos que coordenar as várias atividades com algum cuidado. Mas é bom sinal. Mas, claro, é bom sinal. Se não as tivéssemos que coordenar, as instalações estariam vazias. Elas todas fazem com que aquela área, aquela infraestrutura, também, para além da sua vocação natural, que é a atividade aeronáutica, também acolha outras atividades. No imédio de paraquilismo, eu disse há pouco, tem bastante história. Nós tivemos sempre... Paraquilismo em Braga sempre com alguma regularidade. Primeiro com o Aeroclube de Braga, o fundador, um dos fundadores do próprio aeródromo, que tinha a sua secção de paraquilismo. Depois, a Associação de Paraclíquias de Domingo, que tem a sua sede lá. E que também, de alguma maneira, com alguns intervalos, também foi criando condições para que a modalidade fosse desenvolvida. Neste momento, ela é desenvolvida com uma proficiência, ou melhor, com uma regularidade muito grande e também com aquilo que é de topo na modalidade. Acontecem todos os fins de semana saltos de variedíssimas categorias, nomeadamente o salto de tândamo, aquele salto que... E que levam companhia, não é? Que levam companhia. Que era para diminuir o medo. Portanto, reparem o medo por bem. E agora a minha costela de paraquilista a falar, que também serve muito, como disse o Presidente Manuel Silva, serve também de trampolim para outras modalidades. Quando se faz o tândamo, pode ser que ali se crie o tal bichinho para que depois se queira fazer o curso. Quando nós subimos lá de cima, o que é que vemos lá de cima, cá para baixo? É igual, é igual. As pessoas têm a sensação, eu falo agora como paraquilista, o ex-paraquilista, nós nunca somos, somos sempre paraquilistas, podemos a não estar na atividade. Mas é uma sensação que, eu costumo dizer, que não se consegue arranjar um adjetivo que a qualifique, porque é muito difícil, dada o gozo, e eu é a palavra que mais me soz, o gozo que aquilo dá, me dá. É evidente que para pessoas, como por exemplo, alguns interlocutores, aqui temos, que não estão muito, não estão muito vocacionados para isso, há outras pessoas também que não, mas é de facto uma modalidade que, pelas suas características, também ela própria é uma, um desafio. Esperemos que as pessoas, também com este campeonato e com outros, outros campeonatos que iríamos fazer e que iríamos acolher por certo, também motivem outras pessoas para fazer. E falando do campeonato, vamos então dar aqui a informação do que é que é este campeonato, portanto, o Presidente da Federação já nos informou há pouco que existem quatro, quatro tipos de variante dentro do paraquilismo, aqui temos a precisão da aterragem. Portanto, os paraquilistas devem ser lançados bem alto, correto? E têm que atingir um alvo que deve ser bastante diminuto perante a dificuldade que cria. Com certeza. Manoel Silva, será que nos pode dar aqui uma ideia aos nossos ouvintes daquilo que os paraquilistas são capazes de fazer da altura a que saem e o alvo a que têm que atingir? Bom, é assim, em primeiro lugar, o paraquilista está já metalizado e já está preparado para, pós-salto, aterrar no alvo, que a malta chama no alvo, que tem ao meio uma, cerca, digamos, 3 centímetros. É quase uma moeda. É quase uma moeda. Aí tem de acertar e cheio nesse mesmo espaço. Então, aí faz-no zero. É logo um ponto, é uma pontuação maravilhosa. Claro, é melhor. Mas, do outro campeonato que houve há uns anos atrás, que é em Braga, eu recordo-me que poucos são aqueles que... Sim, é como acabei de dizer, aqueles mais treinados e mais eficientes, com certeza... eu ia dizer que, portanto, aquele tem o alvo, o centro, que, por certo, deve ser difícil de acertar, mas depois tem um género de um colchão, Sim, tem um colchão que é... E que quase todos ficavam ali muito próximos. Sim, o colchão ajuda, quer ser pós-salto, que ali está o objetivo. É uma ajuda e depois, dentro desse mesmo colchão, claro, lá tem o... É como os alvos das setas e tudo mais, já vai aumentando. Só que o tiro da seta manda a despegada, a gente já lhe ia ver, mas lá em cima, depois há pó da metropolência e as pessoas vêm sempre na entada... E deve-se também chamar a atenção pelo seguinte, são de facto pessoas que estão também muito qualificadas para isto. Nem qualquer paraquilista consegue fazer... Consegue ter esse nível de superforma. E agora permita-me que dê algumas algumas dicas em relação a isto, que é o paraquedas é específico para a modalidade, não é um paraquedas de lazer, digamos assim, é um paraquedas específico para precisão. O colchão tem cerca de 5 metros de diâmetro. Depois tem um componente eletrónico de cerca de 16 centímetros de diâmetro, que também dá as aproximações para haver o mínimo de erro. tudo que seja fora fica com a mesma pontuação. E depois tem 3 centímetros. Com esta parte tecnológica, quer dizer que aqui as discrepâncias entre os primeiros classificados são de facto muito diminutas. A que altura é que os paraquedas já são lançados? Sensivelmente. 4 mil pés. 4 mil pés. São 1.200 metros. Portanto, eles saem a 1.200 metros, sofrem assim umas turbulências com os ventos, umas correntes de ar e tudo mais, e atingem assim um alvo que está em baixo. E um alvo de 3 centímetros. De 3 centímetros. Portanto, acho que é um já por isso estava a precisão. A precisão. Acho que é um excelente evento para que quem nos está a ouvir para comparecer no aeródromo para assistir. E é das modalidades que tem mais visibilidade, digamos assim, para o público. porque nós vamos ter o público muito próximo, vamos conseguir ter o público muito próximo desse alvo para perceberem também enfim, toda a proficiência dos paraquedistas e é de facto uma modalidade que tem mais visibilidade para o público. É evidente que as outras modalidades são modalidades de muita altitude. Esta, aquilo que é o objetivo é muito perto das pessoas, é no chão e então também tem mais espetáculo, mais proximidade, entre quem está a competir e quem está a seguir. Exatamente. Foi a razão que nós nos candidatámos e fizemos uma certa força e tivemos sem dúvida o presidente da Federação Portuguesa para que discutiu a questão de dar uma ajuda muito bonzinho para que. Eu tive precisamente na candidatura a Fizendo da Assembleia a ajuda dele foi crucial na medida em que ele inclusive aconselhou as outras associações dos outros clubes para se candidatarem porque estava em conta também Cidade da Braga e Cidade Europeia do Desporto e isso também teve um grande impacto precisamente para o campeonato vir para cá. Há uma questão que nós fazemos sempre e também coloco ao Manuel Silva como é que tem visto esta Cidade Europeia do Desporto? Já vamos aqui em bastantes eventos mais de 260 como é que tem visto esta programação esta atividade toda. O que eu tenho visto e ainda há bocadinho nos comentávamos lá fora está a ceder a minha expectativa pessoalmente e vê-se isto está vê-se no dia a dia quem acompanhar precisamente aqui a Cidade de Braga repara-se aliás vê-se que sem dúvida está com um grande grande impacto. Ainda bem é bom sinal. Retomando o Campeonato Nacional e também está ainda a terminar aqui esta primeira parte da Hora 7 os horários para que as pessoas possam saber o que é que vão assistir quando é que começa a competição portanto no fundo caracterizar aquilo que vai acontecer já sabemos que saem a cerca de 1200 metros de altitude atingem aquela precisão em que horários é que as pessoas poderão deslocar eu alerto já que vai ser um fim de semana extremamente ocupado e com muita ali junto à zona do aeródromo não fiquem admirados porque logo ao lado portanto na lateral do aeródromo junto à entrada também vai decorrer lá uma competição automóvel portanto mas ainda bem já era mais motivante e podem assistir às duas coisas mas quem quiser assistir a este Campeonato Nacional para Equilismo de precisão de aterragem a que horas é que o poderá fazer? Bom o início será no sábado cerca das oito horas há reunião começa a vencer começa a cair o saldo das pessoas eu sei que até cedo cerca das oito e meia então se fará a concentração geral com o içá das pétimas bandeiras do cidade de Braga bandeira portuguesa e da associação dos paraquilistas cerca das nove horas vai dar abertura precisamente ao campeonato portanto por volta das nove horas iniciam os saltos por volta das nove horas até ao Porto do Sol até ao Porto do Sol quantos saltos é que fazem? aquilo são vários conjuntos de saltos e vai somar devem ter os saltos de aquecimento também não é? não é logo é logo a segunda informação que me chegou também tem a ver com as preocupações em relação ao aeródromo mas a segunda informação que me chegou vamos ter já no dia um e no dia dois aliás no dia 31 no feriado e no dia um já saltos de treino de algumas equipas equipas que fazem o aquecimento nos dias antes fazem alguns saltos de treino mas são neste momento segundo o Presidente da Federação nós temos sete equipas inscritas portanto cinco elementos temos 35 soltadores para que dos melhores nacionais é o que há a nível nacional em termos de proficiência para um campeonato nacional portanto eles farão são são sete equipas vamos ter se o tempo também nos ajudar em termos de meteorologia porque é também uma característica importante para esse tipo de modalidade o vento se deixar vamos ter cerca de no final do campeonato cerca de 242 saldos só só no campeonato serão sete mangas no sete vezes cinco é e no domingo terá também início relacionado com o domingo já terá também início pelas no domingo normalmente também começa muito cedo para aproveitar o início da manhã é sempre mais calmo e depois em função daquilo que for feito no primeiro dia e nessa manhã o campeonato acabará meia-dos de meia-da-tarde início da tarde meia-da-tarde portanto certamente são ótimos motivos volta das dezesseis horas está programado se tudo correr bem a entrega de prémios a entrega de prémios será sensibilmente às dezesseis horas portanto estão todos convidados a assistirem para a equidismo de grande qualidade de grande precisão a entrada é grátis quer no setor quer no outro é grátis só tem que deslocar o olhar para cima e para baixo deslocam-se ao herórdro municipal de Braga com certeza e certamente serão bem acolhidos para assistir a este evento sem dentro de possível vamos fazer pelo melhor e é sempre é sempre o nosso creio tentar fazer uma boa recepção se tudo correr bem estamos de parabéns da nossa parte também queríamos agradecer ao Manoel Silva pela disponibilidade que sempre tem demonstrado e ao Cícero também por estar aqui presente e certamente veremos-nos no fim de semana é um gosto para assistir é um gosto recebê-los todos com certeza nós também lhe agradecemos e no meu nome particular e em nome da associação pelo convite que nos foi induzado para estar aqui presente faço-o com muito gosto aliás é sempre já o meu timbre estar aberto a esse tipo de situações e pronto e até lá até lá esperamos que se preparem para assistir ao Paraclismo em relação ao Heródromo é um gosto receber mais um evento neste programa da Cidade Europeia do Desporto pronto muito obrigado e entretanto voltaremos para para a segunda parte da Hora Sede com a programação dos eventos que decorrerão durante a próxima semana até já A Hora Sede um programa de Braga 2018 Cidade Europeia do Desporto Ora, boa tarde caros ouvintes sejam bem-vindos a esta segunda parte da Hora Sede a segunda parte em que daremos conhecimento do programa que irá decorrer durante esta semana portanto até à próxima terça-feira e teremos mais 15 eventos mais 15 atividades esportivas ao longo da semana portanto no dia 29 portanto ainda hoje pelas 20 horas tiramos no espaço toca o toca mexer com danças orientais portanto quem gostar de danças e quiser experimentar esta nova experiência de danças orientais pode-se deslocar à toca nos antigos cinemas do Braga Shopping e pelas 20 horas poderá desfrutar de uma experiência de danças orientais no dia 30 será assinalado o dia da Cidade Europeia do Desporto no agrupamento de escolas Mostaricávado portanto esta é uma iniciativa da Cidade Europeia do Desporto de fazer chegar junto das escolas e também junto das freguesias o espírito da Cidade Europeia do Desporto e no dia 30 terá lugar no agrupamento de escolas Mostaricávado em Panoias portanto da parte da manhã algumas atividades de promoção desportiva e o hastear da bandeira na própria sede do agrupamento dia 1 e dia 2 portanto já vamos em junho no dia 1 e no dia 2 portanto da noite do dia 1 para o dia 2 com início pelas 21 horas no Estádio Municipal de Braga teremos o Dormir na Pedreira que é uma atividade organizada pelo Sporting Clube de Braga que assiná-lo ao Dia Mundial da Criança e portanto as crianças que participarem nesta iniciativa inicia pelas 21 horas e vão dormir no relevado do Estádio Municipal de Braga certamente será uma experiência muito interessante e terminará no dia seguinte pelas 10 da manhã no dia 2 de junho entre o dia 1 e o dia 3 portanto neste fim de semana que para alguns será prolongado dado o feriado na quinta-feira teremos demonstrações desportivas no Fórum Braga numa exposição que terá lugar num evento que é o Green Fest que é dedicado ao ambiente e à sustentabilidade tanto entre as 15 e as 18 horas no dia 1 a 3 de junho terá lugar várias demonstrações desportivas no pavilhão do Fórum Braga será uma boa oportunidade para visitar este novo espaço despenalizado aos bracarenses e que certamente irá receber um vasto conjunto de eventos sendo este agora um dos primeiros e onde poderão efetuar algumas atividades esportivas como a capoeira entre outras que certamente serão motivadoras para que as as frequentem dia 2 de junho teremos o torneio de infantis organizado pelo Sequeirense Futebol Clube no campo de futebol do Sequeirense com início às 10h30 e o término pelas 18h também no dia 2 será o dia do clube da Liga de Aeromodelismo de Cábado também nas imediações do Aeródio Municipal de Braga portanto vai ser uma vasta atividade naquela zona em Palmeira portanto o dia do clube do LAC terá lugar na pista do LAC entre as 10h e as 19h também uma boa oportunidade para vislumbrar em alguns aeromodelos que são que têm posse dos sócios desta Liga de Aeromodelismo do Cábado também no dia 2 o dia 2 não termina de eventos teremos a final do torneio de futebol veteranos do Minho que terá lugar no campo da ponte pelas 16h com a organização da Associação de Futebol Veteranos do Minho portanto aqui um jogo que certamente terá alguns das antigas glórias do futebol e que poderão assistir a partir das 16h no campo da ponte ainda no dia 2 o Children's Open Day uma atividade organizada pela Braga Dança no seu espaço no Braga Retail Center que compreenderá as modalidades de judo e de dança a partir das 14h ainda no dia 2 também o dia da Cidade Europeia do Desporto na Alphacup que terá lugar no pavilhão da Alphacup a partir das 21h com um espetáculo de ginástica quem gostar de ginástica pode selecar a Ruilho para assistir a este evento da Cidade Europeia do Desporto no pavilhão da Alphacup dia 2 e 3 portanto sábado e domingo também o tal evento automóvel que terá lugar junto à entrada do Aeródromo Municipal de Braga o Campeonato Internacional de Citroën Pop Cross 2 cavalos são Citroëns 2 cavalos totalmente alteradas para competir em terreno de terra portanto será tipo rally no sábado de manhã entre as 10h e as 12h30 terão lugar as verificações técnicas e administrativas no Largo do Pópulo e daqui os carros partirão para junto ao Aeródromo Municipal onde terão competição entre as 16h e as 19h do sábado e as 10h e as 13h de domingo quem gostar do esporte automóvel em terra será uma boa oportunidade para vislumbrarem estas máquinas antigas mas que muito gozo dão a quem assiste o Campeonato Nacional do Paraquedismo já o abordamos durante esta hora sede terá lugar também sábado e domingo organizado pela Associação de Paraquedistas domingo e pela Federação Portuguesa do Paraquedismo no Aeródromo Municipal de Braga os horários já os mencionámos na primeira parte deste programa mas relembramos tanto no sábado entre as 8h e as 19h e no domingo entre as 8h e as 15h também no dia 2 e 3 terá lugar no Clube de Ténis de Braga o Torneio de Braga de Veteranos entre as 10h e as 20h e isto não termina portanto estamos quase a chegar portanto faltam-nos 3 eventos para preencher estes que terão lugar durante esta próxima semana sábado e domingo 2 e 3 o 5º Torneio Internacional Celestino Fernandes organizado pelo Lomarense Ginásio Clube que terá lugar no campo Augusto Macedo em Lomar entre as 8h e as 17h no domingo como já é habitual pelas 10h da manhã no Complexo Esportivo da Rodovia terá lugar o Mestre Braga que este domingo terá o CrossFit ao dispor de quem queira participar gratuitamente poderá ser quem já goste de CrossFit e quem pratique mas quem quiser iniciar esta esta atividade também o poderá fazer e por último no domingo o Torneio de Benjamins do Sequeirense Futebol Clube que terá lugar no campo de futebol do Sequeirense entre as 10h30 e as 18h e com isto concluímos a agenda da próxima semana vocês muito obrigado por estarem desse lado poderão ouvir a hora sede como já é habitual às terças-feiras entre o meio-dia e a 1h entre as 20h e as 21h e quem quiser ver esta hora sede poderá fazê-lo no podcast ou no Youtube da Antena Minho muito obrigado a todos e até terça-feira A Hora Sede um programa de Braga 2018 Cidade Europeia do Desporto Fique por dentro de toda a informação A Hora Sede O Desporto respira-se em Braga Apoio Rádio Antena Minho E aí A Hora Sede